Então, hoje nós estamos aqui com o Ronaldo, morador aqui da aldeia Capinauá e também educador e especialista em arqueologia e inclusão social. E hoje o Ronaldo é o nosso guia aqui no sítio do Vale do Catimbal. Sítio Acobaça. Estamos aqui no sítio Acobaça, cuidadora por sítio, é uma grande parceira nossa aqui na ilha do Vale do Catimbal, que é a preservação das pinturas rupestres. Por isso que ela nos deu a chave e sempre mantém aqui vigiado. Então, são os olhos dela aqui para fazer isso. Esse painel tem aproximadamente 80 metros, tem vários tipos de gravuras, em várias tonalidades. A pigmentação predominante aqui é a vermelha. Temos também os pilões, que tem aqui na frente, e as gravuras, mais adiante. Então, um sítio mais completo. Aí se pinta muito assim, com esses traços, né? São desenhos bem geométricos, né? É, e lá para ir amanhã, tem muitas figuras parecidas com esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Parece um antropomófono, coisa desse tipo. Que mais nos parece, né? Não remeta uns animais aqui. Porque então é um pouco presente na pintura corporal, né? Que a gente usa, tá aí. Representada ainda a parte dela, né? E aqui as pinturas pretas, né? Que, supostamente, é uma outra técnica. E, claro, um outro grupo. Eu achei bem que isso fosse um outro grupo. Aqui, tem aqui também, ó. Na frente. E os pontilhados. Existe um sítio, por nome de sítio arqueológico, cara de farinha, que o gráfico muito peste lá, são pontilhados, hein? É porque é a pontinha do dedo, é usado como pincel, a ponta do dedo. Porque essa área todinha aqui, ó. Tá? Uns acreditam que é marca do tempo. É marca do tempo. E outros, não. E aqui você mostrou, tem, além das pinturas e gravuras, também tem cerâmica, material lítico. Cerâmica, enterramentos, né? Tem enterramentos. E tem uma peçazinha de madeira que foi cortada do jeito antigo, né? Na verdade, creio eu que com um material lítico, né? Ou seja, uma lasca de pedra. Então, isso aqui é uma lasca de pedra, né? Ou seja, um material lítico. E tem a mesma cor dessa outra. Essa aqui foi usada pra retirada das lascas, né? Outra coisa que você encontra bastante aqui são as rochas, que são resultado do feitio mesmo pra fazer a pintura. Sim, sim. O óxido de ferro é encontrado em todos os abrigos que contém a pigmentação, né? O peixe tem... Sempre se encontra esse material. Material puro, né? Pra fazer o pigmento, a tinta vermelha. E acha todo... Tudo que era usado, a rocha onde se raspava... Sim, com certeza. É encontrado, né? A catalogação ainda na escavação não se mostra muito nos relatos, mas se encontra sempre que eu... Cada visita que eu faço em um sítio, sempre se tem ali até a mostra mesmo, né? No afloramento ali, levado pela água ou pelo vento, ela começa a se descobrir ali. Agora, conta que o Vale do Catimbal tem esse nome por causa de uma... Que não se sabe se é uma pintura ou se é da rocha mesmo, que parece com cachimbo, é isso? É. Na verdade, chama-se Catimbal, que significa, né? É... Catimbal, cachimbo velho, prática de feitiçaria, um negócio mais voltado mesmo pra questão indígena, né? Ou... Ou seja, mais nativa. Então, esse nome se deu através desse cachimbo, né? E conta pra gente que o seu avô morou aqui, seu bisavô, né? Foi, na verdade, meu bisavô. O bisavô, ele morou aqui não sei por quanto tempo, mas... Ele caçava no brejo, no brejo de São José, e caçava na Serra do Chapéu, que ele enfrenta aí. Mas ele se abrigava aqui, né? Ele morou aqui, muito tempo, lá... Meu avô mesmo nasceu aqui, e um... Fimei todinha, né? Aí depois, com os coronéis que começaram a habitar essa região aqui, explorar, né? Pegar de Pamanêoba escravo, aí eles... Teram que mudar pra outro lugar, que é onde eu moro até hoje. Aí pode ser que... Seranga tipo essa foi deixada por ele. Então não são... Não foi o primeiro grupo que é... Pra que habitar, né? Ou o Cidre Alcobaça. Aí também, com só... A gente dando essas cerâmicas que se encontram no Cidre, né? Pra ter certeza. Então é uma cerâmica indígena, só que mais recente, pode ser? Pode ser, né? Supostamente. E aqui, como na escavação que teve aqui foi encontrado sabugo de milho, né? E os arqueólofos ficaram intrigados porque encontrassem sabugo de milho aqui, vestido de milho aqui, né? Da agricultura. E aí, quando eu falei que o meu bisavô, ele morou aqui, aí ele... Pô, tá explicado. E pra estar na profundidade daquela, supostamente um animal, né? Tinha cavado e tinha... Levado lá pra baixo, né? Pra estar junto com os ossos encontrados. É um lugar que eu me sinto em casa. Se sente em casa aqui, Ronaldo? Por quê? Eu não sei explicar não essa parte, não. Mas me sinto em casa. Agora eu tenho uma explicação pra um negócio dos enterramentos. E qual é? Porque... Era dado com nomes, né? Eles não viam em um só lugar. Então eles emigravam de uma região pra outra. Então daqui pra Lagoa do Puyo, por exemplo, é um... Era um habitat só, né? Eles... Aqui era um rito de passagem. E aí se tombasse um durante o trajeto, ele não ia carregar por muito tempo ou enterrar num... Em qualquer canto. Então... Por exemplo, se... Tombar é morrer, né? Tombar, que a gente fala, é morrer. Morrer um durante a viagem, atravessar pra cá. E aí chegou aqui, vai enterrar onde? Enterrar aqui. Ah, ele... É encontrado o osso que já foi... Secundário, como é que chama aí? Seguindo, é secundário, né? Que foi enterrado, foi desenterrado, enterrado de novo. É, enterramento secundário. E aí, por quê? Porque não tem outro campo pra enterrar. Então, desenterrou pra enterrar o outro. Então, foi um e foi o outro junto. Não mexe não, deixa ela aí, que ela tá usando o seu suor. Mexer com ela, ela te ferrou. Deu uma vez. Aí, tem assunto pra tudo aí. Eu acho que quando a pessoa não achar a resposta num livro, a gente deve... Parar no local e... sentir, né? Senter a natureza ali presente no momento. E aí, encontrar a resposta. E nem tudo a ciência explica. E eu faço parte desse mundo. Por ser indígena, né? Senter as energias do lugar. Então, essa é uma... Uma coisa boa, por exemplo. Pra mim, é uma coisa boa. Então, no vídeo de hoje, eu quase nem falei, porque eu tava aqui aprendendo, horas segurando a câmera, horas ouvindo o Ronaldo e todo o seu aprendizado. Nesse vídeo, a gente viu mais do que as pinturas rupestres do Vale do Catimbau, mas também as experiências do Ronaldo, como a pessoa que vive aqui, que tem uma família que vive há muito tempo aqui, e toda uma sensibilidade na forma de apresentar o sítio pra nós. Você também vai ver imagens desse sítio em fotos na nossa página do Facebook e no Instagram. Coloque os seus comentários sobre esse vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Muito obrigada, viu, Ronaldo? Eu agradeço. Eu fico agradecido. Eu digo assim, conhecimentos tradicionais, eles duram pra sempre, né? a coisa é passando de geração pra geração e é o que eu aprendi. É o tradicional. Ronaldo, muito, muito, muito obrigado. Agradecido.